Bom, aqui é o início da nossa caminhada, aqui começa o rio São Francisco, nós acabamos de deixar nascente e vamos caminhar até a Cascadampa, a primeira cachoeira do rio. O rio se inicia a 1.200 metros de altitude e corre por todo o seu leito em torno de 700 até o nível do mar. Vem pessoal, o que estão achando da trilha? Não tem trilha, não existe trilha aqui, nós estamos achando a trilha pelo rio. Bom, mais uma vez a gente está desbravando aqui no peito, quebrando o mato. O Heitor aqui está como companhia de peso, nosso reforço, fortinho da dona Carmen. O apoio moral da turma aqui. Está sendo muito bacana poder participar pelo menos desse pequeno trecho aqui com o João Carlos, dessa expedição. Uma pena que eu não possa continuar durante toda a extensão da expedição, por ser um período muito longo aí. E eu tenho que fazer na vida, né? Estou aposentado com a vida feita. Ou seja, eu não tenho o que fazer na vida. Mas para mim foi uma experiência fantástica receber esses meus grandes amigos, meus melhores amigos. E com uma surpresa incrível, né? O carro deles todo grafitado, carro do Paulo. Camiseta, boné, enfim, uma recepção realmente digna dos melhores amigos. É um prazer estar com vocês aqui. No meu caso, por falta de coragem de uma empreitada dessa, a gente apoia quem tem coragem. Eu sou completamente urbano, gente. O objetivo aqui dessa nossa expedição é principalmente mostrar a vida ao redor de São Francisco. São Francisco foi a primeira bacia hidrográfica importante do Brasil que foi descoberta. Foi encontrado em 1501 por Américo Vespúcio. Ele percorreu da Foz até Pirapora, mais ou menos. Com vários tipos de veículo, né? Desde burro de carga até pequenos barcos. E esse rio tem uma importância enorme porque, primeiro, ele liga o sudeste ao nordeste brasileiro. E faz com que uma área de 640 mil quilômetros quadrados seja fértil e abrigue uma população de 15 milhões de habitantes. É um negócio realmente fabuloso. Tá sendo, então, ocupado, utilizado, desde o início da nossa colonização. É um rio fabuloso, fantástico. Ele começa aqui na Serra da Canastra e percorre todo o estado de Minas Gerais, a Bahia. Faz a divisa da Bahia com Pernambuco. Faz a divisa de Sergipe com Alagoas. E tem, dentro da sua bacia, quase 170 fluentes. Desses 170 fluentes, 99 são perentes. O resto só existe na época das chuvas. Nós estamos em início de junho, primeiro de junho. As chuvas devem ter acabado aqui na região, na época das chuvas. O rio deve estar com seu volume de água máximo. E eu espero pegar a primeira corredeira aí com bastante volume de água para não ter que danificar. Vamos fazer algumas tomadas aqui no percurso, até a Cascadanta. A Cascadanta é uma cachoeira de 185 metros de altitude. O clima está muito gostoso, tem sol. Bastante sol, bastante sol. Eu diria mais uma coisa só. Para mim, é um grande prazer poder estar junto com o João. Pelo menos, com um apoio moral. João, eu já te falei isso e que fique registrado. Você tem uma existência inspiradora para a gente. Eu acho fantástico você ter essa ideia de partir. De partir sem apoio, sem patrocínio quase. Praticamente com recursos próprios. De montar uma expedição desse tamanho. Um trabalho dessa grande grandiosidade. Com essa finalidade. E lembrando sempre que é... Seguindo todos os princípios aí de mínimo impacto. Degradação mínima da natureza. E ao contrário, defendendo causa ambientalista. Preservacionista. E também o princípio de autossuficiência. Você sair para uma expedição capaz de se manter com o que você carrega somente. Isso prova que a gente precisa pouco para sobreviver. Para viver, né? É uma coisa que a gente precisa lembrar, né? Que esse país aqui é... Essa questão do apoio, né? Apoio cultural, apoio financeiro. Nós estamos lutando pelos nossos valores, né? Nós estamos lutando pelos nossos... Valores maiores, né? Nosso tesouro principal que é a natureza. O Brasil é um dos países mais íntimos em natureza. E quando a gente procura um apoio, é muito difícil. Eu quero agradecer duas pessoas. Três pessoas espetaculares. Primeiro, o Júnior. Que me deu um nome enorme. Ele já fez esse trajeto. E me passou todas as informações sobre esse caminho. Antônio Gonçalves Júnior. Uma pessoa realmente admirável. A outra é a Marina Kronberg. Que no início da minha expedição. Até essa semana. Ela era responsável pela área de marketing. Da Udênio. Que é a empresa que representa a ICOM. No Brasil. E que me cedeu um equipamento fotográfico. Para fazer essa expedição. E a terceira pessoa. É a Carmen Cavall. É uma pessoa fabulosa. Que com a sua empresa Tui. Uma empresa que trabalha com alimentos desidratados. Em Numeira. Ela me cedeu toda a alimentação que eu vou levar nessa expedição. Só isso a gente vê que ainda tem gente que realmente se preocupa com o meio ambiente. Que está interessado realmente em preservar a nossa natureza. E garantir que todo esse patrimônio não seja degradado e abandonado. Então a minha causa realmente, como o Paulo falou. É defender a preservação do meio ambiente. Defender a vida dessa população ribeirinha. Os povos ribeirinhos são os que não degradam o rio. Que protegem o rio. Falar um pouco sobre a população indígena que vive aqui. Que ainda vive, apesar da própria perda dos seus valores culturais. E chamar a atenção das autoridades para o descaso que está sendo feito com o rio. Projetos paraônicos, como a transposição, que não levam a nada, que não trazem resultado. Ao invés disso, poderia ser feita uma recuperação de matas ciliares. Proteção das beiras dos rios, né? Dos barrancos dos rios, para que não se degrade mais. Permitir que haja, se recupere a piracema nas represas. Fazendo escadas para os peixes subirem. Recuperando também a população de peixes desse rio, que foi muito prejudicado ao longo do tempo. A fauna local, a maioria dos animais que viviam aqui desapareciam. Então, eu estou dedicando esse tempo, que deve ser uns 120 dias. A mostrar para vocês todos o que é o Rio São Francisco. Quem vive aqui. Seus costumes, seu folclore, seu artesanato, sua vida. E mostrar quanto que é importante a gente pensar no Brasil do futuro. O Brasil que nós vamos deixar para os nossos filhos. De maneira responsável, consciente e comprometida. Principalmente comprometida. Muita gente aqui nesse país fala de preservação. Mas muito pouca gente fecha a torneira do banheiro. Muito pouca gente joga lixo fazendo coleta seletiva. Muito pouca gente deixa de esbanjar, de gastar em excesso. Jogar valores fora, comida principalmente. Então, cada um de nós, mesmo não estando na natureza, mesmo não estando fazendo papel de aventureiro. Tem uma importância muito grande dentro das próprias cidades na preservação. Inclusive, fazendo com que as nossas crianças sejam educadas para preservar esse país. O que é isso? É isso aí. Isso aí. Vamos. Vai ser editado isso aí, né? Vai ser editado, né? Então você rema também ou só caminha? Nessa trilha, João, você corre, rema ou só caminha? Olha, rapaz. Você me pegou de calça curta. Vamos embora e deixa de besteira. Vamos parar de bobagem.